Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa, programa de entrevistas da JETV, disponível no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Nesta edição, entrevistamos o deputado socialista Ricardo Leão, atual presidente da Assembleia Municipal de Loures, e candidato à presidência dessa autarquia, um dos raros conselhos a norte do Tejo que continuam a ser detidos pela CDU. A experiência autárquica de quem já teve vários pelouros nessa Câmara Municipal é um dos trunfos para o PS reforçar o domínio na área metropolitana de Lisboa a partir de 26 de setembro. O diagnóstico que Ricardo Leão, de 46 anos, faz da gestão autárquica do comunista Bernardino Soares e os seus argumentos para conquistar o eleitorado de Loures serão o tema principal desta entrevista, conduzida por mim, Leonardo Ralha. Bom dia, Ricardo Leão. Muito obrigado por dar o nosso convite. Nos últimos quatro anos, foi na qualidade de presidente da Assembleia Municipal de Loures o principal escrutinador da gestão de Bernardino Soares. O que é que aprendeu que possa ajudá-lo a ser vitorioso nestas eleições? Bom dia a todos. Também agradecer ao Jornal Económico esta oportunidade que está a dar e cumprimentar todos aqueles que nos estão a assistir, que obviamente irão também porventura ler esta nossa entrevista. Se me muito obrigado por essa vossa disponibilidade. De facto, antes de mais dizer que este Conselho é o meu Conselho, como disse bem, foi aqui que nasci, foi aqui que cresci, foi aqui que se fiz a minha vida e de facto essa experiência autárquica que fui tendo ao longo destes anos, particularmente nos 12 anos em que fui vereadora desta Câmara, com pelos muito determinantes para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas aqui do Conselho. Sem dúvida aquilo que disse é verdade. Este mandato, enquanto fui Presidente à Assembleia Municipal, hoje, que aliás, diga-se, não foi um resultado que acontecesse em outros Conselhos do país, aqui fez-se uma diversificação de votos. É bastante raro um fenómeno. É bastante raro, é bastante raro mesmo. Acho que foi o caso único. Em eleição direta houve outros casos que depois, por contagem de votos dos Presidentes de Junta, que também têm assento nas Assembleias Municipais, porventura possa ter acontecido. Mas aqui foi um voto direto. Portanto, o PS e o Enquanto Cabeça Clique, a Assembleia Municipal, vencemos essas eleições e que depois, para a Câmara, as pessoas votaram sentido contrário. O meu gênero, obviamente, de um entusiasmo e, para mim, particularmente, foi um reconhecimento também da própria população do Conselho de Lourdes, pelo meu passado e pela minha história neste Conselho. E, por exemplo, a Assembleia Municipal de Lourdes, de facto, fui o rosto da função que é uma Assembleia Municipal, que é o órgão fiscalizador, o órgão que delibera e que fiscaliza a própria atuação da Câmara. E, nesse sentido, a Assembleia Municipal fez de tudo para que esse papel fosse, de facto, esse mesmo. Aliás, contrariou muitos outros mandatos anteriores da Assembleia Municipal. Eu costumo dizer e digo que uma Assembleia Municipal não serve só para irmos lá levantar o braço e votar sim ou votar não. A Assembleia Municipal deve ser e tem que ser muito mais que isso. E foi isso que nós fizemos, com a colaboração de todos os partidos políticos, é certo, e há que reconhecê-lo também aqui, mas que aproximámos a população do Conselho de Lourdes a uma realidade que muitas vezes se desconhecia. E quero aqui dizer que se não fosse a Assembleia Municipal e este papel que teve de descentralizar as suas sessões, ir às freguesias, ir às próprias localidades, queres embora esta crise pandémica tenha alterado muito o formato daquilo que se pretendia, nunca deixámos de reunir, através de plataformas digitais, para esta aproximação das pessoas junto da Câmara. E aquilo que tenho ouvido por parte das pessoas é que muitos dos assuntos que iam à reunião da Câmara, que é muito pouco participativa e muito pouco participada, eram nas Assembleias Municipais que tinham contato com aquilo que se ia fazendo a nível do Conselho. Isso acho que é um sinal muito positivo daquilo que foi este mandato. Em que é que consiste concretamente aquilo que descreveu na apresentação da sua candidatura como um ciclo de empobrecimento, de degradação, de desinvestimento e até de abandono do Conselho de Lourdes? Uma das situações que me levou de facto a atingatar-me à Câmara Municipal de Lourdes, porque de facto hoje, sem dúvida nenhuma, sinto muito mais preparado do que nunca para assumir este desafio, é porque nós vamos ter, durante o próximo mandato, porventura a oportunidade única que os municípios vão ter para resolver muitos problemas estruturais dos seus concelhos. O plano de recuperação e resiliência vai ser o único instrumento financiador para que os municípios possam planear e possam resolver muitos dos seus problemas em matérias da saúde, educação, habitação. E aqui em Lourdes, a visão comunista, a visão da CDU e do próprio Brasileiro Soares, ao longo destes oito anos, tem sido uma visão que tem empobrecido o Conselho e tem colocado Lourdes dentro da área metropolitana de Lisboa, nos últimos lugares de tudo o que é estatísticas. Por exemplo, digamos, educação. Lourdes hoje é dos Conselhos com maior taxa de abandono escolar. Lourdes, por exemplo, e os censos foi um dos dados que já foram tornados públicos, por exemplo, Lourdes, em termos de rendimento médio per capita da população do Conselho de Lourdes, Lourdes já nem sequer no top 20 está. Portanto, o rendimento médio da população do Conselho de Lourdes está abaixo de outros Conselhos, como Seixal, como Sesimbra, como Odivelas ou Vila Freca de Xira, nem sequer se encontra já no top 20. Isto é reflexo de uma visão redutora muito fechada da CDU, uma visão claramente ideológica do que é um Conselho, esquecendo-se que este Conselho tem todas as potencialidades para poder crescer e para se poder afirmar como uma nova centralidade da área metropolitana de Lisboa, não só pela sua dimensão, mas também pelas suas características próprias, quer do tecido empresarial que tem, quer da proximidade que tem junto de Lisboa. De facto, esta visão redutora leva a que nós nos tínhamos empobrecido, como disse bem, na minha introdução e na minha apresentação, por exemplo, saúde. Saúde, aquilo que este município ofereceu, no que respeito à saúde, foi zero, ao contrário de outros Conselhos, dependendo da cor política, mas de facto, como disse, nesta Zona Norte, só a Lourdes é que é CDU, foi o único Conselho que não construiu o único centro de saúde. zero, porque de facto diz que é com o pé do Governo, vai ser do A, do B ou do C. Portanto, esta visão ideológica foi colocada, digamos, na gestão autárquica, colocando as pessoas em último lugar. Portanto, empobreceu-se porque colocaram os interesses do Partido à frente dos interesses dessas pessoas. Mas pode dar um exemplo concreto de em que é que esse preconceito ideológico de que fala atrasou o desenvolvimento do Conselho? Posso lhe dar vários exemplos, repare. Se o senhor lhe disser que os únicos centros de saúde que estão em funcionamento, aliás, eu costumo dizer, hoje uma gestão moderna de uma autarquia de um município como o Lourdes, reveste-se muito também da competitividade que tem. Não são só as empresas que têm que competir entre elas, dentro de uma concorrência leal, regulamentada, mas também os próprios municípios têm que competir entre eles, naquela procura constante da maior qualidade de vida e da oferta de bem-estar que dão à sua população. E nesse caso, Lourdes têm perdido essa competitividade, porque eu vou-lhe dar exemplo, esta visão ideológica no que respeita, por exemplo, à saúde, como eu disse. Não foi construído um único centro de saúde porque se limitaram às equipes do governo. Outros municípios fizeram-no, entrando com financiamento próprio e financiamento municipal, mas porque, de facto, querem fazer parte da solução. E aqui, de forma ideológica, prefere-se dizer que pelo pé do A, do B ou do C, neste caso do governo, e não fazendo um centro de saúde. Por exemplo, as escolas básicas 2, 3 e secundárias do nosso conselho. Esse parque escolar do ensino básico, segundo terceiro ciclo e secundário, é da área de Lisboa, aquele conselho que o pior estado está às nossas escolas. Bem sabemos que essa é uma competência do governo. Mas o que é fato é que outros municípios fizeram investimentos nessas escolas que não são da sua competência. Aqui não. Aqui avalia-se o grau de ensino como se a criança tivesse culpa ou o jovem do grau de ensino que frequenta. Se frequenta uma escola que é da competência do governo, a Câmara não o faz. E, portanto, isto é uma visão completamente ideológica, colocar o interesse biológico à frente do interesse das pessoas. E no que toca à iniciativa privada, o que é que as empresas podem esperar diferente numa gestão socialista protagonizada por si? O que podem esperar é uma visão completamente diferente. Aliás, eu tenho dito, veríssimas vezes, o claro exemplo do abandono que esta Câmara teve com o tecido empresarial foi muito claro e foi muito óbvio em toda esta gestão da crise pandémica. Nós, e no país, e hoje não faz essa regra, 80% do tecido empresarial do nosso conselho era composto pela micro, pequena e média empresa. E, portanto, e assim é também, no nível do contexto nacional, também é assim. Ora, como é que nós podemos justificar que dentro dessa realidade das micro, pequenas e médias empresas, Louros foi o conselho que menos aproveitou todos os apoios que o governo, podemos agora discutir, se podia ser mais, se podia ser menos, se podia ser melhor, se podia ser pior. Mas todos os instrumentos que este governo colocou ao dispor para a retoma da economia, para o programa apoiar, no conjunto de instrumentos e de medidas e de programas que o governo colocou para, digamos, dar maior liquidez e que as micro, pequenas e médias empresas conseguissem ultrapassar da melhor forma possível esta crise pandémica, que ainda hoje, de forma diferente, mas ainda vivemos, esta Câmara e estas empresas foram, o conselho de Louros foi o conselho que menos usufruiu desses apoios. Ora, será que as empresas, as micro, pequenas e médias empresas do nosso conselho estavam numa saúde financeira melhor que todas as outras? Não, porque outros fizeram aquilo que este não fez. Esta Câmara não fez, porque, de facto, isso era do governo o governo que faz. E, de facto, com uma relação de maior proximidade, e aquilo que pretendo fazer é criar uma task force, uma equipa multidisciplinar, mas com capacidade técnica, e que se for necessário recorrer ao exterior, assim farei, para dar esse apoio técnico, particularmente aquelas micro e pequenas empresas, porque estamos a falar de micro e pequenas empresas, que são, que é o pai, que é a mãe, que é o filho, que trabalha no café, na mercearia, na drogaria, no cabeleireiro, que não têm qualquer tipo de cabeça, nem disponibilidade, nem literacia para fazer, digamos, essa candidatura, um conjunto de apoios que possam, porventura, tiveram ao dispor, e que o PRR vai colocar à disposição. Portanto, nós vamos ter que ter aqui equipas que vão bater à porta das empresas, aproximar a empresa das necessidades e dar resposta no preenchimento de toda uma papelada, de toda uma burocracia que, obviamente, existe nessas candidaturas, quer aos PRS, quer aos programas nacionais, quer ao próximo quadro comunitário de apoio, que nós não estamos em condições de desaproveitar nada. E, por isso, este afastamento que esta Câmara teve ao longo desta crise pandémica, afastando-se completamente o que é a realidade e a necessidade das nossas empresas, é bem ser óbvio que aquilo que vai acontecer no futuro. E nós, no futuro, o que queremos aqui no nosso Conselho é que possamos inverter este ciclo de empobrecimento, que há pouco disso num dado que é preocupante, ou seja, a população do Conselho de Loures, em termos de rendimento per capita, está, digamos, abaixo de muitos outros Conselhos. Isto é aquela visão que a CDU, neste caso no Conselho de Loures, não tem. Nós o queremos para regenerar e para inverter esses dados. Temos de criar aqui empresas, temos de dar condições para captação de empresas, mas na área da investigação, na área da ciência, possam deixar aqui valor acrescentado e, por sua vez, necessitem de emprego qualificado. É isso que nós vamos apostar fortemente nessa criação de emprego qualificado, de forma também a regenerar a nossa população aqui do nosso Conselho. Portanto, essa proximidade existirá muito. Até porque suponho que a indústria tradicional de Loures, não há grandes perspetivas de que possa continuar. Pois, vamos lá ver, nós, a Câmara, não está a criar as rocaviares. Nós vimos aqui, nós não temos parques industriais pensados de cima a baixo, ou de baixo para cima, não existe. Nós o pretendemos criar, e aqui o Conselho de Loures tem, de facto, espaço e tem características muito próprias pela sua localização excepcional de poder competir com outros conselhos, como por exemplo, o EIRAS. O EIRAS, independente de quem lá está, ou de quem fez, ou quem não fez, o exemplo que o EIRAS fez é um exemplo que foi importante hoje. O EIRAS tem essa marca de captação de novas empresas, mas que deixem valor acrescentado dentro desse Conselho. E nós temos que inverter, nós hoje, um município como o município de Loures, tem que criar, de facto, parques industriais, tem que criar utilizações para que as empresas se possam fixar. Nós temos aqui, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, temos o Hospital Beatriz Anjos. O Hospital Beatriz Anjos, do ponto de vista empresarial, está a ser subaproveitado. Nós temos espaço na zona envolvente, podemos estimular a fixação de empresas através até de um polo tecnológico, um polo universitário ligado à saúde, ligado à investigação, e depois, por via disso, se fixa um conjunto de outras empresas de forma indireta. Ora, nós temos que captar esse tipo de empresa, na área da ciência e na área da tecnologia, que deixe, de facto, cá valor acrescentado. Sem nunca esquecer aquilo que Loures tem sido forte, isso é verdade, mas temos que reorganizar, que é, de facto, uma plataforma logística diferente que neste momento existe. Estilou-se em todas as condições para ser uma boa plataforma logística, particularmente aqui na zona norte deste nosso conselho. Sim, até porque Loures tem a questão de uma grande costa do Tejo. Exato. Esta costa do Tejo, ainda bem, que referiu, vai ser uma oportunidade única. Nós vamos ter agora as Jornadas Mundiais da Juventude, que irão ser aqui no nosso conselho, particularmente na Ruba Dela, que vai acompanhar toda essa frente ribeirinha do Tejo, e que, antigamente, e ainda hoje existe, era, digamos, a plataforma dos contentores que abasteciam o Porto de Lisboa. Víamos toda aquela frente ribeirinha com contentores de 5, 6, 7 pisos, e que, de facto, era uma barreira autêntica entre a população e a zona ribeirinha, que agora, por força dessas Jornadas Mundiais da Juventude, está a ser deslocalizada, em princípio para a estrada do Ribatejo, onde vai ser aí criada uma grande plataforma logística, mas que essa é uma oportunidade de dor, porque depois das Jornadas Mundiais da Juventude, aquele espaço vai ter que ser pensado, vai ter que ser colocado ao serviço da população, mas sem nunca esquecer essa tal atividade económica que é importante que se localize de valor acrescentado para criar esse tipo de habitação também para esse emprego qualificado que nós pretendemos. Ainda bem colocou nessa questão, porque na zona oriental, que é densamente urbana, em que o espaço é raro, esse vai ser um espaço que tem que ser muito bem pensado, porque são poucos os espaços que existem para nós podermos captar e fixar pessoas, habitação, espaço verde, mas também atividade económica. Voltando um pouco atrás, tem-se falado muito de alívio fiscal e até o Primeiro-Ministro, o secretário-geral do PS já abradou o tema, advoga medidas de incentivo fiscal pela Câmara para atrair mais empresas? Ainda bem que tocou nessa questão, e retomando ainda há pouco atrás a questão que colocou do que é que a CDU ideologicamente faz que atrasa a população, esse é um bom dado. sabe que o IRS, os municípios têm participação, definem entre 0 a 5% na participação do IRS, que as pessoas todos os anos pagam. Aqui em Loures, essa visão ideológica, contrariando todas as exposições que o PS tem tido ao longo destes anos, fixou e tem fixado na taxa máxima de IRS nos 5%, é já dos poucos municípios da área de Lisboa, que está na taxa máxima de IRS, e a resposta que o próprio Raimundo Soares tem tido, quer de forma pública, quer de forma privada, é que essas são razões ideológicas. Portanto, de forma ideológica, mantém esse IRS na taxa máxima. E por isso, eu acho que nós, o município, tem que ter mais política fiscal para quer aliviar as famílias, mas em particular a captação das empresas. Eu acho que desse ponto de vista, o IMI é um imposto, é digamos, é a principal fonte de receita que o município qualquer que seja tem, é o imposto municipal sobre imóveis, e que este município não tem sido capaz. Nas diversas opções que o IMI tem, nas diversas opções que cada município tem, no que tem respeito ao IMI, de jogar com o que é urbano, o que é rústico e outras valenças e oportunidades que os municípios podem ter, e o IMI não tem sido, de facto, aproveitado ao máximo para essa fixação e para um alívio, digamos, das pessoas. A gente faz reduções de 0,0001, como eu costumo dizer, nem para um café no mês chega para pagar, e portanto eu acho aqui também, aqui de forma ideológica, a política fiscal deste município tem-se revelado muito ideologicamente, muito forte e que tem prejudicado as pessoas do nosso Conselho, de facto, partilho desse alívio fiscal, até porque comprovadamente acho que o alívio fiscal provoca bem-estar, mas provoca um aumento de rendimento às pessoas, e por ver isso, aumenta o próprio consumo, e isto é um ciclo que eu acho que é importante também fazê-lo aqui no nosso Conselho. Falando de infraestruturas, Lourdes tem no horizonte projetos muito importantes, como o método de superfície que ligará a freguesias de Udivelas e de Lourdes, e a linha intermodal sustentável até se acabem. Estes projetos serão suficientes para resolver os problemas de mobilidade no Conselho? Vamos ver, nós, e não ontem o disse, quando foi à apresentação do meu programa eleitoral, que aconteceu ontem aqui no Conselho, com a presença do António Costa, tive a oportunidade de me referir que hoje a mobilidade é mais do que nunca um aspecto essencial e que é um aspecto que vai, é de extrema relevância para essa competitividade que ainda há pouco estávamos a falar. Vamos lá ver, estes projetos de expansão da rede do metropolitano, se bem que na Zona Norte, em modo de superfície, e numa zona oriental do Conselho, no tal que exige elétrico, em modo próprio, em corredor próprio, que vai a Sacavém, mas também vai à Portela, onde tem de facto o António Costa de Reflexão Sacavém, mas também vai à Portela, é suficiente desde que nós, a Câmara, faça também a sua parte, e é isso que eu temo, é que esta visão redutora comunista do Brânio Soares não vá aproveitar ao máximo a potencialidade que essa expansão da rede do metropolitano pode originar em termos de mobilidade para o nosso Conselho, porque só agora nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade para ser criada com o método. O Conselho de hoje é um Conselho muito grande, é um Conselho enorme, e portanto a linha era impossível ir a todo o lado, mas temos toda uma zona norte, de Bucelas, de Santantão de Butujal, de Lousa, de Fanhões, que é uma zona muito rural, e que do ponto de vista do distanciamento ainda existe, das tais estações da rede do metropolitano que irão para a zona norte do Conselho, porque ele vai percorrer uma linha entre Odivelas, passa pelo Olival Baixo, Santo Antônio dos Cavaleiros, Louros, até o Infantário, depois haverá outra linha que ligará até o Hospital Beatriz Ângelo, mas de facto toda essa população, por exemplo de Lousa, Fanhões, Porcelas e Portujais, tem que agora à Câmara criar, e é isso que eu vou incluir no meu programa, um sistema de transporte intensivo, particularmente nas zonas, nas horas de ponta, na da manhã e na tarde, para que, amigo do ambiente, de forma, mas que consiga ter essa capacidade de transporte dessas pessoas para as diversas estações, porque senão continuamos a levar e a utilizar a viatura própria, portanto nós temos de ter uma visão de tudo que seja de potencializar a utilização dessa rede de transporte, que é um método para essas localidades em sistema de transporte. Para a zona oriental do Conselho, embora há pouco a falar do modo subterrâneo na zona norte, já está o financiamento garantido através do plano de recuperação e resiliência, que terá que obrigar a estar pronto em 2025, 2026, a da zona oriental, nesse modo de carrizes elétricos, a Cabeia e Portela, está o compromisso firmado, vamos inscrevê-lo no próximo quadro comunitário de apoio, se bem aquilo que eu pretendia ainda era ter alguma interferência, porque ficou de fora toda uma freguesia da boba dela, São João Natália e Santiria da Azoia, que precisariam ali 40 mil pessoas, que é importante também termos resposta, embora seja uma freguesia densa, muito grande, mas também temos de encontrar respostas para essa população. Portanto sim, digo-lhe que vai resolver muito o problema da mobilidade do Conselho, desde que esta visão que nós temos para o Conselho mais alargada, mais abrangente, se possa de facto fazer para haver essa utilização. Fazemos agora um breve intervalo, continuamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa, com o Ricardo Leão, o deputado do PS que espera conseguir a 26 de setembro aquilo que António Costa não conseguiu em 1993. Bom dia, continuamos a entrevistar o deputado socialista Ricardo Leão, cuja candidatura à Câmara de Loures pode contribuir para trazer novos dissabores ao PCP, o qual já teve o seu pior resultado sempre autárquico há quatro anos. Ricardo, a sua campanha tem contado com a presença de pesos pesados do PS, incluindo o próprio primeiro-ministro, a ministra Mata Temido, o Pedro Nuno Santos, é um sinal claro de quanto Loures é uma aposta estratégica do partido? Eu acho que ninguém duvida da importância que Loures tem do ponto de vista da sua importância e da sua dimensão, estamos a falar do Conselho trazendo aqui 211 mil pessoas e ninguém duvida da importância que Loures tem dentro da área de Lisboa do ponto de vista do que é aquilo que é o normal, da qualidade de vida e do bem-estar e do interesse das pessoas. Claramente do ponto de vista partidário, eu tudo tenho feito para demonstrar que isso é importante. Eu acho que o partido tem-me apoiado, eu tenho tido aqui de facto o governo a fazer compromissos sérios com o programa eleitoral, muito daquilo que eu aqui disse e outros assuntos que nós tivemos desde a ministra da Cultura, como disse bem o Pedro Nuno Santos, vai ter aqui um papel muito importante, porque nós queremos de facto revolucionar e ter novas ideias respeito às próprias acessibilidades aqui do nosso Conselho. A Loures ainda continua com muitas carências desse ponto de vista, desde Sacavei, que não tem ligação direta à segunda circular, desde a saída da A1 na Buba dela e que por nesta rede, desde uma ideia inovadora que é criar a isenção do pagamento de portagens quer na A8, quer na Crel, para toda uma população da Zona Norte que por força dessa portagem tem que entrar dentro de Loures e cria todos os transtornos. Estivemos aqui também o Ministro do Ambiente, tivemos o Sextado da Saúde, o Sextado da Educação, para de facto demonstrar à população do Conselho de Loures que eu encaro o governo, não como aquele a quem a gente atribui responsabilidades constantemente, até para desculpar as próprias falhas próprias, que é o que a atual gestão comunista tem feito, tudo o que é errado é culpa do governo, nem cara, um governo como a quem é aquilo a quem se atira pedras e se atira as responsabilidades, e eu não, eu quis demonstrar à população do Conselho de Loures, tenho um governo comigo que quer ser parceiro para resolver muitos dos problemas que existem no nosso Conselho, e essa presença do governo aqui no Conselho tem sido sinónimo disso mesmo, da concretização e da segurança e da credibilidade da concretização desses projetos que quero apresentar aqui para o nosso Conselho, e obviamente a presença do António Costa, bem como vamos ter no dia 12 a Ministra da Saúde, a Marta Temir, na apresentação da minha lista à Câmara e à Assembleia Municipal, é bem sinónimo disso mesmo, de uma diferença que nós queremos aqui para o nosso Conselho. Governo e Câmara têm que trabalhar em conjunto para a resolução dos problemas das pessoas. Isso não acarreta ao risco de a eleição, mais do que uma avaliação de si e do Bernardino Soares e dos outros candidatos, ser uma espécie de referendo ao Governo? É uma boa pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que nem eu, o Bernardino Soares falará por ele, mas a minha capacidade política e de atuação neste Conselho não é apagada pelo Governo, como eu disse há pouco, eu sou uma pessoa que fiz em toda a minha vida política e autárquica aqui neste Conselho. Eu acho que se a avaliação for nesse sentido, eu acho que então aí as expectativas são boas, porque a avaliação que nós, e eu particularmente faço do Governo, foi um Governo que teve o seu importância na devolução do rendimento das pessoas, que tivemos taxas de crescimento antes da crise pandémica, muito acima da própria média europeia, e de facto nós estávamos a caminhar num caminho que era aquele que todos, todos e grande maioria da população portuguesa, era aquele caminho que deveríamos seguir. Normalmente tivemos uma crise pandémica que veio alterar o conjunto de pressupostos, mas eu acho que aí o Governo também esteve e tudo fez, podíamos aqui fazer alguma crítica para outra, é óbvio que sim, mas esteve ao lado das pessoas. Portanto, essa avaliação que pode ser feita pela massiva presença do Governo aqui, não fazer-se uma avaliação pelo meu programa eleitoral ou pela minha capacidade política, mas fazer-se uma avaliação e um referendo ao Governo, é uma matéria, quer uma, quer outra, não tenho medo e não temo dessa avaliação. Caso venha a sair vitorioso a 26 de setembro, como estávamos a dizer há bocado, conseguirá aquilo que António Costa não conseguiu em 1993, numa altura em que aliás Louros tinha as freguesias do Conselho de Odivelas, tendencialmente mais favoráveis e com mais eleitorado socialista. Vingar essa derrota do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS vai ser uma motivação também? Essa motivação de vingar o resultado que o Costa teve não será essa a motivação, nem essa a motivação. Não, não seja a principal, nem nada parecido. Pergunte-se se é também uma motivação. Aliás, esse dado que eu colocou na campanha foi o próprio António Costa. E, portanto, eu acompanhei essa campanha de 93. O que eu não quero que aconteça foi o que aconteceu em 93, em que havia ausência das redes sociais e das tecnologias e da rapidez de informação que hoje existe, se bem se recorda, pelo menos eu recordo-me bem, em 93 deu-se a vitória ao António Costa. Eu e muitos ainda fomos para a rua festejar a vitória do António Costa. E depois o resultado surgiu muito à pele e que perdemos. Eu não quero é que aconteça isso agora, só isso. Agora não, de modo nenhum. Acho que o António Costa ontem o que disse e aquilo que quis fazer passar a mensagem é que é importante. É importante para a população do Conselho de Louros, é importante para a área de Lisboa que Louros possa ter uma gestão do PS, uma gestão próxima daquilo que é as prioridades e que se coloque os interesses das pessoas em primeiro lugar e que não se coloque os interesses ideológicos e partidários à frente do interesse das pessoas. Obviamente, se o resultado for esse, e tudo espera, e os dados tudo indicam que isso será acontecer, é uma motivação ter um resultado diferente do Costa. É óbvio, não é isso que me vai me ver, mas terei todo o prazer nessa noite eleitoral em lhe ligar e dizer, António, conseguimos. Admite-se que o PS arrisca a sentir maiores dificuldades na viabilização do Orçamento de Estado para 2022 pelo PCP, no caso dos comunistas terem um desaire ainda pior do que há quatro anos nas autárquicas. Concorda que o seu sucesso pode contribuir também para esse problema? Eu vou lhe dizer com toda a frontalidade, eu tive o cuidado de falar com todos os dirigentes do partido, antes de me lançar a minha quenatura e antes de me disponibilizar para esta quenatura e de facto não senti por parte de nenhum deles esse receio de que se o PS vencesse estas eleições colocaria, digamos, toda a geringonça, toda a lógica da Assembleia da República e o apoio parlamentar que o PCP está a dar ao Orçamento de Estado em causa. E por isso isso foi uma condição que eu tive logo, foi das primeiras reuniões que tive, foi com muitos dos dirigentes do nosso partido e não tive nenhum deles, essa, digamos, situações era para ver lá se, e aliás, tanto não foi que tive os membros do governo todos cá a fazer campanha comigo, tanto não foi que vou ter aqui, tive o António Costa, tanto tive a Ana Catarina Mendes, tanto o próprio Duarte Cordero, uma pessoa sempre presente aqui neste concelho. Portanto, não tive por parte do PS nenhuma dessa condicionante ou condicionalismo de que não podemos atacar aqui ou atacar ali, não tive nenhum. Agora, repara, eu tenho a visão contrária, ouço às vezes muitos comentadores dizendo que se o PCP tiver um resultado ainda pior, que vai haver, digamos, uma alteração no sentido de voto do Orçamento de Estado. Eu pessoalmente digo, mas é uma questão muito pessoal, não creio, não creio mesmo. Eu acho que este resultado está a ser visto do ponto de vista do que é as melhores propostas para cada um dos concelhos. E, obviamente, não lhe vou mentir, não lhe vou estar aqui a dizer que não, se o PS ganhar, obviamente, a Câmara Municipal de Douros, que irá dificuldar essas relações entre o PCP, tendo em conta que é o próprio Bernardo Soares, aqui o Presidente da Câmara Municipal de Douros, essas relações. Eu, para mim, não vejo que seja essa, digamos, o fator. Portanto, eu acho que se o PCP tiver um mau resultado nas eleições autárquicas, terá muito receio de ir a eleições legislativas num espaço de um curto de tempo. Portanto, é uma visão que eu tenho, que é muito minha, contaria muito dos comentários e dos artigos de opinião que tenho lido. Eu acho que se o PCP tiver um mau resultado nestas eleições autárquicas, terá muito mais receio de ir a umas eleições legislativas num espaço de um curto de tempo. Falando também ainda em adversários políticos, as autárquicas em Louros, em 2017, ficaram muito mediatizadas, foram muito mediatizadas, ficaram muito marcadas pelo fenómeno da candidatura de André Ventura pelo PSD, que provavelmente até acabou por ser um embrião da criação do Chega. O que é que o Ricardo pensa que poderá acontecer a esse eleitorado que há quatro anos se mobilizou em torno de Ventura? Louros ficou marcado e o Ventura, de quem eu entendo bem dos partidos, eu sou amigo, converso bem, não tenho problema nenhum com o Ventura, não partilho das ideias, não partilho das propostas, mas enquanto a pessoa com quem eu converso, porque ele foi vereador desta Câmara, assumiu o mandato, assumiu metade do mandato, depois criou o partido Chega e, portanto, saiu. Mas nesses dois anos em que partilhámos conversas e não sou de quem eu sou consigo convívio e de quem falamos com muita regularidade. O facto do Ventura, o Ventura aqui em Louros foi um fenómeno do Chega, o Chega foi aqui que ele cresceu e, de facto, o resultado que o PSD teve em 2017 foi um resultado histórico para o PSD. Aqui não consegue ninguém, ninguém pode ignorar isso. Aliás, o PSD tem tido sempre um, dois variadores, anda sempre à volta disto e o Ventura conseguiu que o PSD elegesse três variadores nesta Câmara, que foi um resultado extraordinário e histórico. Para ver, eu costumo dizer que nós preferimos, muitas vezes a população prefere os originais, mas depois as cópias já não têm tanta nitidez e já não têm tanto conteúdo. Portanto, o original é o original. Depois, há agora as cópias que estão diversos candidatos pelo Chega aos diversos conselhos. Agora, eu acho que aqui no Conselho de Louros, o Chega obviamente tem um eleitorado que é importante respeitar, é importante ouvir e perceber o porquê de quando se vota Chega aqui no Conselho. E aqui no Conselho de Louros, eu quero lhe dizer, se for quem há, se vencer as próximas relações autárquicas, o Chega aqui no Conselho nas próximas relações terá um menor resultado daquilo que vai ter. Porquê? Porque as pessoas estão descontentes. E o município de Louros não criou as condições, em muitos dos casos, para ir ao encontro dessas necessidades e desse descontentamento. Nós hoje, quando ouvimos falar na rua, e o Chega tem tido um discurso aqui no Conselho, de, por exemplo, dizer que da insegurança, das pessoas. Eu dou-lhe só este exemplo para se perceber. É de facto que há um sentimento de insegurança no nosso Conselho. Queres embora o Brasileiro Soares, o Conselho de Louros, um dos Conselhos mais seguros, mas vamos falando com as pessoas, particularmente nas urbanizações, quer do Infantado, quer dos terraços da Ponte, quer dos já almirantes, todas estas urbanizações, em que são pessoas que vão de manhã para Lisboa, para o seu trabalho e chegam ao fim do dia. E que à noite querem ir passear o seu animal de estimação, ou querem ir fazer um depósito do lixo, sentem-se inseguros nesses procuros que à noite fazem. De facto, a PSP não tem meios, a PSP carece de mais meios, carece de mais viaturas, mas ficarmos a culpar o governo e as pessoas não ficarem com necessidade satisfeita, leva a esse descontentamento. Quando, por exemplo, a Câmara, que tem uma Polícia Municipal, que não aposta nessa Polícia Municipal, e que prefere pôr a Polícia Municipal a fiscalizar obras, eu o que vou fazer é reforçar a Polícia Municipal, dotá-la de mais meios, de mais agentes, de mais viaturas, para fazer aquilo que pode, à luz do novo quadro legislativo, que pode fazer quem está ao lado das pessoas, fazer esse policiamento de proximidade. e esse acentamento de insegurança vai ser minimizado ao longo do tempo. Ora, esse descontentamento vai desaparecendo e eu acho que o Chega cavalga e bem, portanto, está no seu direito de o fazer, descontentamentos em diversas áreas e isso é que origina a votação no Chega. Portanto, quanto mais o grau de satisfação das pessoas for, menor o Chega tem espaço. E é isso que eu quero fazer, é criar satisfação, bem-estar, qualidade de vida às pessoas, para o nível de descontentamento, o nível de insatisfação, seja o menor possível. Mesmo assim, acredita que a soma das candidaturas à direita, PS, D, Chega, Iniciativa Liberal, CDS, será menor do que em 2017 e, se for menor, acha que isso poderá beneficiar no confronto com a CDU? Todos os dados e as jornadas valem aquilo que valem, portanto, isto é uma frase já batida, quando é favorável ter-se um discurso, quando não é favorável ter-se outro discurso, mas eu mantenho o meu. As jornadas servem para nós termos um grau de avaliação das pessoas e fazermos uma leitura, naquilo que a jornada é possível e os estudos da opinião é possível dar-nos, e aqui em Louros o que está a acontecer, eu fico determinado no início da nossa conversa que lhe disse, nós, isto está muito entre, só o PS é que é capaz de inverter esta gestão comunista, isso é sabido, e de facto o que a jornada jurídica é que o tal empate técnico revela bem que só o PS é que consegue tirar a CDU e o PCP da Câmara Municipal de Louros. Ora, esse dado tem sido importante porque nós também, nacionais, temos visto o voto do PSD, o voto da direita, a ser colocado no PS como forma de tirar o PCP e tirar a CDU da Câmara Municipal de Louros. Portanto, esse voto útil que está a acontecer e que vai acontecer, estou certo, vai ser aquele que nos vai dar uma vitória mais reforçada relativamente à CDU aqui no Conselho. E por via disso, o PSD, na minha opinião, vai ser enfraquecido, quer por esse voto útil que vão dar ao PS aqui no Conselho de Louros, quer pelo eleitorado que está a fugir para o Chega, quer para aquele eleitorado, que eu acho que uma das surpresas que vamos ter aqui no nosso Conselho vai ser uma iniciativa liberal, que eu acho que vai ter um resultado interessante, apagando completamente a vez de vez o CDS. Eu acho que o CDS é um Conselho que já tinha uma posição muito residual. O CDS tinha um deputado eleito na Assembleia, Municipal, e eu temo, e é a minha opinião, a iniciativa liberal vai ter assento na Assembleia Municipal e vai tirar, digamos, o CDS esse lugar tentivo. O PSD vai ter, na minha opinião, está a ser, digamos, esvaziado, quer pelo voto útil do PS, quer pelo eleitorado do Chega, mas também por culpa própria, porque o PSD, ao fazer a campanha que está a fazer aqui no Conselho, a promoção do Conselho hoje vai lhe dar, digamos, a resposta à altura. Eu percebo bem o receio que o PSD está a ter aqui no nosso Conselho. O PSD está a eleger o PS como o seu principal inimigo aqui no Conselho. Isso é sinónimo, quem está com a cabeça perdida e é sinónimo que já não está a pensar para ganhar, muito menos para o segundo, muito menos para o terceiro, está a pensar já no quarto lugar. Isso é preocupante com um partido como o PSD, que tem toda a importância e toda a determinação e a importância no contexto político aqui também no nosso Conselho. Falando justamente nessas perspectivas e aqui peço-lhe não só para olhar para Louros, não só para a área metropolitana de Lisboa, mas para todo o mapa autárquico. Do que vê, consegue imaginar que o PS possa ainda subir mais a fasquia do que foi colocada em 2017. A fasquia em termos de panorama nacional? Resultados, sim, sim. Vamos ver, esta crise pandémica veio alterar aqui um pouco, digamos, para os emocionários e as perspectivas que se tinham. Toda a Câmara, que foi capaz de aproveitar e de estar ao lado das pessoas, toda a Câmara Municipal, que esteve de facto ao lado das pessoas, foi mais além do que a sua competência, no apoio, no estar próximo, naquele braço, naquela mão amiga, junto das populações, todo aquele município que o conseguiu fazer, eu estou convido que possa continuar e não haja grandes alterações. Não foi o caso. Aqui em Louros, foi dos Conselhos e das Câmaras que mais ausente se teve da própria população. Aliás, o centro de vacinação da Zona Oriental do Conselho de Louros só foi feito porque foi nós, PS, os autarcas do PS, se impuseram para a criação daquele centro de vacinação. Não tivemos sempre completamente ausente. Eu acho que todas as perspectivas, aliás, até porque a mudança de ciclo de muitos dos autarcas do PS e não só, será só nas eleições de 2020 e 2025. Então, só nessas eleições é que há mudanças de ciclo. Então, acho que não vai haver grandes alterações a não ser aqui a nossa vitória aqui no Conselho, o PS, que vai ser uma alteração profunda e que estou convido de que isso vai acontecer. Nesta alteração estou plenamente convido. E, por fim, pergunto-lhe até que ponto haverá numa previsível vitória do PS global nestas eleições autarcas, qual será a quarta parte de uma crença que acaba por ser assumida por alguns candidatos socialistas de que a proximidade em relação ao Executivo traz benefícios na hora da distribuição das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência? Por acaso, já ouvi o próprio António Costa dizer agora muito recentemente que isso não irá acontecer, ou seja, essa proximidade... Sim, mas também já houve camaradas seus que disseram o contrário, que insinuaram o contrário. Olha, o que eu quero aqui é assim, eu vou-me conectar ao Conselho de Olores e eu quero o melhor para o meu Conselho e para a minha população. Aquilo que eu não quero ser é prejudicar relativamente a Olhos, não quero nem mais nem menos, mas digo com toda a frontalidade. Eu acho que Conselhos, eu compreendo a questão do interior, da desertificação do interior, que é importante apostar no interior, mas eu também sou daqueles que digo que as áreas urbanas, as áreas metropolitanas, hoje, e têm, por força da sua dimensão, por força da densidade populacional que têm, têm dificuldades e têm problemas muito próprios que o interior não têm. E por isso é importante que o governo, e acho que no plano de recuperação e resiliência, isso foi bem latente, de que também as áreas metropolitanas, na minha opinião, têm sido prejudicadas nos diversos quadros comunitários de apoio, por via do rendimento per capita e do estado de desenvolvimento que as áreas metropolitanas têm relativamente ao interior do país, mas acho que as áreas metropolitanas de Lisboa, na minha opinião, têm sido prejudicadas no respeito à distribuição das verbas nos diversos quadros comunitários de apoio. e o PRR vem, na minha opinião, dar resposta àqueles que vivem nas áreas metropolitanas e que têm problemas e características muito próprias. Agora, eu quero dizer que este plano de recuperação e resiliência vai ser utilizado da melhor forma possível, mas os municípios vão ter aqui um papel importante, vão ser os principais investidores, entre aspas, de todo este plano de recuperação e resiliência. e eu desculpo o termo muito básico vou dizer, mas quem tiver unhas toca, quem não tiver unhas não vai tocar esta guitarra, é muito fácil. E portanto, eu estou a preparar uma equipa multifacetada, tecnicamente bem capacidade e digo outra vez, se for preciso recorrer ao exterior, recorro ao exterior, porque vou querer aproveitar este plano de recuperação e resiliência ao máximo, sempre em prol do meu conselho. Se vai ser mais e outros conselhos, bom, então, isso não tenho nada a comentar agora. Eu vou aproveitar o plano de recuperação e resiliência para o meu conselho da melhor forma possível e usando tudo o que tiver ao meu alcance, bom, sem dúvida nenhuma. Obrigado, resta-nos agradecer ao nosso convidado, Ricardo Leão, candidato à presidência da Câmara de Loures e atual presidente da Assembleia Municipal do mesmo município, além de deputado socialista na Assembleia da República. O Primeira Pessoa da JTV regressa na próxima sexta-feira com mais uma entrevista a protagonistas da vida política, económica e social. Obrigado por nos terem visto e esperamos por todos na próxima sexta-feira. a 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 próxima sexta-feira. Obrigado.